Improvisação em música é a arte e a capacidade de criar no momento melodia, ritmo e acordes que façam sentido no contexto musical. Isto não nasce propriamente connosco, mas é algo que pode ser trabalhado e desenvolvido com muita prática, empenho e persistência. Para este vídeo eu gravei primeiro uma base de guitarra acústica que puse em loop, sempre a repetir, e depois com a guitarra elétrica estive a improvisar por cima. A música tem alguns erros, frases menos bem executadas, mas o objetivo do vídeo é mostrar-vos realmente aquilo que acontece quando o músico está a praticar. Para poder sair bem em cima do palco naqueles pequenos segundos que temos de ação é preciso muito treino fora do palco. Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal